Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem, meus amados, meus amigos, irmãos e irmãs aqui do Centro Espírita Chico Xavier, da página Tato Savi, da página Chico Xavier, todas as redes que transmitem a verdade, a justiça da doutrina espírita. Então, estamos mais uma vez aqui, quarta-feira, nossas primeiras quartas-feiras. Tenho a alegria de poder participar como palestrante do Centro Espírita Chico Xavier aqui em Bauru. Então, vamos nós juntos hoje fazer esses 50 minutos, uma hora, um estudo, um aprendizado para a nossa vida, para o nosso benefício, tá bem? Quero falar de um assunto muito importante, muito atual, sobre a nossa vida, nossa condição, para a gente viver melhor. Vamos fazer uma prece, eu peço que juntos vibrem comigo, para que nós possamos nos sintonizar com o alto e fazer o melhor possível desse tempo que nos foi concedido. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de Amor Infinito, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para lermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e, quem sabe, aprendermos, aplicando em nossas vidas, na prática, seremos merecedores de um mundo melhor. Então, nos ajude nessa hora, Senhor, nesses minutos, a nos conectarmos com o mais correto, o mais justo, o ensino ideal para a nossa evolução, para o nosso progresso ser contínuo. Peço isso a todos os que estão conectados conosco, a todas as casas, todas as famílias, e que eu possa estar inspirado e exercendo um bom trabalho de divulgar esse assunto tão importante. Muito obrigado, Mestre Amado, que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Muito bem, pessoal, então, feita a nossa prece, vamos estudar um pouco um assunto que está muito atual. Eu nem coloquei no título, porque eu acho que poderia parecer oportuno, mas eu queria comentar com vocês que estão aqui conectados e que vieram por esse assunto, a melhora da morte, a perceber que talvez com aquele ator, aquele humorista, o Paulo Gustavo, aconteceu com ele. Isso não é algo de privilegiados, de não privilegiados, não tem uma relação assim. Tem um ensinamento, uma regra, uma conduta, mas é um procedimento que muitas vezes a espiritualidade, nossos anjos da guarda, lançam mão para nos ajudar. Porque no momento irreversível da morte, nós estamos agindo mal, agindo errado, agindo como um comportamento de alguém que não quer colaborar por uma lei para que aconteça. Lembrem ao longo do evangelho do nosso Senhor Jesus, que muitas vezes Jesus repreendeu Simão Pedro quando ele se opunha assim ao próprio desencarne, ou à sequência dos fatos inevitáveis com Jesus. Ele ser crucificado, ele passar toda a sua história, estava daquele modo delineada, e ele sabia muito bem disso. E quando Simão Pedro muitas vezes questionava o mestre, ou se opunha, dizendo que não ia acontecer aquilo, Jesus o repreendia. Mostrando para a gente que é importante que nós tenhamos um comportamento ideal no momento do desencarne nosso e daqueles que amamos, porque vamos viver isso. Não há outra alternativa de que ao nascer na terra, ao reencarnar aqui, nós vamos viver a situação, o sentimento de morrermos e vermos pessoas que amamos morrer. Não tem outra alternativa, não tem outro jeito. Então, as leis de Deus criadas perfeitamente para nos fazer felizes e melhores, ou melhores e felizes por consequência, nos mostra que se entendermos e vivermos de coração o que Jesus nos ensinou, que é, que são as leis de Deus, nos fará bem, nos fará melhor. E isso não contraria, não, muitas coisas que nós queremos. Se você gosta de uma coisa ou outra, tudo bem, não vai contrariar nada, mas sim fazer você adaptar um modo de ver, de sentir perante a vida, a continuação da vida após a morte. E essa situação que foi a melhora da morte, no caso do Paulo Gustavo. Esse humorista era muito querido, era muito famoso, fazia coisas muito engraçadas, acho que muitos de nós que estamos assistindo aqui, demos risadas sinceras e gostosas com uma brincadeira, uma piada que ele fez. Isso nos faz bem, a gente fica feliz de ouvir, de estar perto de pessoas que fazem a gente rir, ou que fazem a gente se sentir bem, de algum modo. Até que seja emocionar, mas um emocionar de esperança, um emocionar de fé consolidada, de uma alegria, de saudade alegre, feliz, consentindo o que aconteceu. Faz bem estar perto dessas pessoas. E quando alguém assim, jovem, como ele, desencarna, passa por esse processo, nos choca um pouco, nos entristece sim. É natural, mas às vezes vemos comportamentos equivocados, contrários à lei de Deus, que é o que Jesus falava para Simão Pedro, né? Não se oponha à vontade do meu pai que está no céu. Então, entendamos essa situação. Eu vou pegar até alguns dados aqui, eu não estava acompanhando em si a trajetória da entrada no hospital, mas acredito que esteja certo, se qualquer coisa vocês possam me corrigir. No dia 13, por exemplo, o Paulo Gustavo foi internado, 13 de março, já com esse problema, ele contraiu o Covid, e tinha uma comorbidade, e isso então agrava o quadro, né? Então, ele estava internado. No dia 21 do mesmo mês, ele foi entubado. Portanto, eu já estava ali há oito dias, mais ou menos, né? Já de internado, foi entubado. No dia 2, que foi ontem, e se aconteceram alguns fatos a mais aqui? Com certeza aconteceram, não iriam mudar a ideia, porque é o final que é importante. No dia 2, ele teve uma melhora, que foi no domingo. Parece que ele teve uma lucidez, conversou com o seu esposo, gravou um vídeo para os fãs, não sei se conversou com os pais, os médicos também relataram essa melhora, estava tudo sendo possível, se tentando para permanecer ele com saúde aqui encarnado. Mas se esse fato dele melhorar, de repente, ou assim, tão perto do desencarne, não era mais provável que uma pessoa que não está bem de saúde, que está lutando, mas está em coma, entubado, permaneça, permaneça assim, e aí desencarne? Por que esse momento de força física, de lucidez, de claridade mental, de oportunidade de fazer coisas a ponto de encher a equipe da medicina de esperança, que melhorou? O médico relata isso, ele fala que houve uma melhora, uma resposta do remédio, alguma coisa assim. Então, não é falso, não é mentira, não é fictício no sentido de que não observável, não, dá dano para ver. Mas acontece que aí logo depois vem a morte, vem o desencarne. Então, no dia 2 houve uma melhora, se eu não me engano, do domingo, e no dia 4 ele morreu, que foi ontem. No entanto, pessoal, todos nós passaremos por isso e diferentes situações enfrentaremos de acordo com a nossa intenção, nosso comportamento, nossa moral aqui na Terra. É importante saber disso e aproveitar dessa situação, que nos comove, sim, um pouco, de imaginar, poxa vida, que pena, né? Por que uma pessoa tão talentosa? Por que uma pessoa tão... Aí vem aquela pergunta, mas as pessoas talentosas não irão morrer, não irão desencarnar? As pessoas... É tudo ainda muito equívoco, vejam como nós estamos complicando a vida nossa e de quem amamos, pelo menos nesse momento, que é uma hora de algo irreversível. E eu quero, então, me apoiar nesse fato. Pessoas que estão doentes, se vocês se conhecerem alguém na família, na história, conta aí pra você ver. Não precisa contar a história, mas aconteceu com o meu pai, aconteceu assim dele melhorar e depois ele veio a desencarnar. Mas olha só, não vão ficar preocupados aqui assistindo a palestra de que alguém que está enfermo de repente melhora e você já fica apavorado, agora é a melhor hora do desencarnar. Não, não. Pode sim, é claro, a vida melhor e ele permanecer melhor e ser do hospital, é claro. Por isso que é bonito o estudo, por isso que a ciência e a doutrina espírita não querem nos enganar. Elas relatam que há casos que acontecem assim e há casos que não acontecem. E por que acontece diferente? Porque razões são diferentes. Então, ah, eu conheço alguém que não aconteceu, alguém que pode estar querendo colocar aqui uma questão. Eu também conheço. pessoas que estavam mal que morreram e morreram. E outras que melhoraram e saíram do hospital. Mas eu conheço muitos casos de que melhoraram e morreram. O que parece aqui é que é contrário. Por que aconteceu assim? E se a doutrina espírita não tivesse se pronunciado sobre isso, muito antes, às vezes, de nós darmos valores ou atenção, quando um artista morre, quando uma pessoa famosa desencarna, eu não estaria também comentando. Mas eu estou comentando e falando porque acredito e sei da importância, já que a doutrina espírita mencionou isso, explicou para nós, falou o que acontece e por que acontece. E ela faz jus, ela faz sincronia com tudo que se ensinou por Allan Kardec, pelos livros que André Luiz trouxe, pela doutrina que veio com Chico Xavier, que é a mesma doutrina espírita, é claro, mas há muita informação ali valiosa desses fatos. E para nós nos comportarmos melhor conosco e com aqueles que amamos, prestemos atenção em um dos livros de André Luiz e nos ensinamentos que eu pude coletar. Como eu estava ali com muita vontade de falar, de aproveitar a oportunidade de comentar sobre essa melhora da morte, eu juntei bastante coisa, não sei se vai dar tempo e se vai ser tão exprimido assim. Mas, de coração, eu quis começar com este livro, O Obreiros da Vida Eterna. O Obreiros da Vida Eterna é um livro muito interessante, muito bacana, porque relata o processo de desencarne de cinco pessoas, na qual, como foi diferente ou semelhante, dependendo do comportamento da família, daquela pessoa, não só no momento do desencarne, isso conta muito também, mas também antes na sua vida, ao longo da sua existência. Eu lembro sempre de uma frase do Gandhi, que acho muito boa e muito oportuna, quando perguntaram para ele, Sr. Gandhi, qual é a mensagem que o senhor deixa para o mundo? Ele falou, a minha mensagem é a minha vida. É a minha vida que é a mensagem, é tudo o que eu fiz, não é uma frase que eu vá dizer agora que não coaduna, não tem nada a ver com o que eu preguei e fiz principalmente na minha passagem pela terra. Então, olha que bacana isso, a mensagem da vida que traz aqui André Luiz, no capítulo 14, ele diz assim, Há tempo de morrer, há tempo de nascer. O brejo da vida eterna, há tempo de morrer e há tempo de nascer. Olha que interessante, ele usa a palavra tempo de uma maneira tão bem colocada, eu não posso dizer que tempo seja a hora marcada, seja o dia exato, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Quando eu estou lá no mundo espiritual, vai chegando um momento que começa a chegar o tempo de nascer, ó, está chegando o tempo, você pode tentar atrasar um pouquinho e consegue. O livro dos Espíritos diz, a Kalein Kardec diz que você consegue até, a lei de Deus é elástica, mas você não consegue não cumprir, você pode atrasar ou até antecipar, dependendo do comportamento do seu desejo, da sua vontade. Então, veja que interessante, há tempo de nascer. Então, se eu estou no mundo espiritual e vou chegar no momento de nascer, eu começo a perceber aquela necessidade e se eu encarno hoje, reencarno daqui a um mês, está no tempo, não tem problema, não é tão problemático assim, Deus não teria jogando com tanta dificuldade em acertar o dia, porque nós também temos influências na história, mas nossa influência não vai corromper ou destruir, obviamente, a lei do nosso pai. Ela se adequa. Então, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Olha só que bacana. Não foi determinado o dia exato da morte de Dimas, mas atinge-se o tempo próprio. Então, esse texto está escrito lá no Obreza da Vida Eterna. Não foi determinado o dia exato da morte de Dimas, mas atingida-se o tempo próprio. Então, o Dimas, que é um personagem aqui que nós vamos relembrar dessa história do Obreza da Vida Eterna, que aconteceu esse fato dele ter a melhora da morte, enquanto a sua esposa, os filhos, estavam vibrando ali, aprisionando ele nessa teia. Então, Kardec também fala disso, que não confundir com data da morte, quando ele fala o momento da morte, correto é o momento, aquele período. Então, começa no Missionário da Luz, no Missionário da Luz, terceiro livro, ele fala assim, que nós estamos naquela situação de desencarne, estamos prontos para reencarnar, tudo tem um planejamento. No momento do reencarne, é estipulado até um tempo que o corpo é capaz de suportar. Então, você vai reencarnar, é dado a você um corpo que dura setenta, setenta e dois anos, é dito assim, e eles até, os mentores brincam, e não me volte aqui antes disso, com tanta naturalidade, como assim, não me volte aqui, ou seja, você está falando que o outro vai morrer, não morra antes disso, mas depois pode morrer, até porque não dá para segurar mais muito. Então, vamos tentar e ver com naturalidade esse fato que acontece em nossas vidas, nós vamos passar por esse processo do desencarne, e já passamos tantas vezes. Quando eu comecei a pensar na reencarnação, eu falei, será que eu já morri? Olha que dúvida que eu cheguei a ter um dia, nossa, já morreu tantas vezes, se você chamar de morte o processo da desencarnação? Sim, mas nunca morreu em si, porque sempre esteve vivo, Deus não cria a vida e a morte, Ele criou a vida e os processos de nascimento e desencarne, que é o que acontece conosco. Nascemos e morremos, renascemos e remorremos, encarnamos e desencarnamos, quantas vezes precisar, até ir aprendendo mais e atingindo níveis mais elevados. Então, quais seriam os motivos para a gente ter uma dificuldade para desencarnar? E tudo isso para explicar essa melhora da morte, tá bom? O ponto é, é porque está difícil de desencarnar. Quase sempre, essa melhora da morte visa ajudar nesse ponto. O enfermo não tem como mais permanecer encarnado, o processo é irreversível, mas ele está sendo sustentado, adiado, está aumentando o tempo de agonia, de dificuldade daquela pessoa. E por amor fazemos isso, não é maldade. Tanto é que nosso comportamento aqui não é visto como uma, alguém que quer o mal daquele, não, é o contrário, pelo amor que nós temos a quem está doente, pelos pedidos que fazemos, nós conseguimos reverter essa situação e fica mais complicado. Então veja como você não consegue reverter, mas manter a situação por muito tempo. Como você consegue ver se você não está sentindo isso ou sente isso dependendo da pessoa que está enferma. Um dos motivos, então, que a pessoa tem dificuldade para desencarnar é o próprio apego à matéria. Em primeiro lugar está a sua atitude, porque em si eu não posso imaginar que uma pessoa super elevada, vamos colocar Jesus, porque aí é fácil de perceber que realmente é o elevado que conforme, então, graus de elevação vai mudando. Jesus, não é porque o povo, a humanidade, está pedindo que ele não morra que ele ficaria em agonia. Não, nesse nível não tem mais problema, porque ele tem tal superioridade sobre a matéria que a nossa comoção, a nossa emoção não o influenciaria para uma força que ele não consegue ter. Mas isso conosco acontece. Quando nós temos uma força muito maior do que nós, nós não sabemos nem como nos comportar e estamos colaborando com aquela força de permanecer encarnado. Então, o primeiro ponto sempre é a nossa responsabilidade. Eu que estou com medo, eu que estou apegado, eu que não quero encontrar ninguém, não quero largar-me de um conforto, de umas vantagens, de uma situação que tenho na Terra. Começa assim. Podem perceber como nós somos seres que nos vemos como sendo o corpo físico. Nós nos vemos como sendo as pessoas que são mais ou menos bem-sucedidas, as pessoas que têm mais facilidades ou não. E podem saber a facilidade na fala, a facilidade no raciocínio, a facilidade no pensamento, são situações que o corpo físico também colabora muito para que aconteça. O espírito, sim, é quem raciocina, é quem pensa, é quem está lá. Mas se tem um corpo defeituoso, ele é blindado em se manifestar. Imagina que um bom pianista vai tocar um piano excelente, um corpo físico bom, ótimo, o pianista é o talento, o talentoso, o músico. O piano só obedece as ordens dele, seria o corpo físico. Mas se ele pega um piano desafinado, faltando corda, não dá para ele expressar toda a sua habilidade. É a mesma coisa no corpo físico. Então, não é porque vemos pessoas com mais dificuldade, com mais problemas que nós podemos configurá-las a um ser mais inferior. Não, muitas vezes é o contrário. Tá bem? Então, é importante entender que nós nos vemos no corpo físico, temos um apego enorme ainda, temos uma certa fé, mas ela é fraca em certos momentos, quando ela é muito mais exigida, e quando ela nos desautoriza, quando ela vai contra a nossa vontade, a gente revolta muitas vezes, briga com Deus, o argumento, brigar com Deus não é possível, né? A sua parte fica brava, a dele fica inalterada, nos amando e continuando como sempre. Porém, nós vivemos um período muito ruim, de muita incerteza, muita falta de fé numa fase como essa, né? Olha que bacana. Então, o nosso apego, a nossa ansiedade e o medo do desencarnante colaboram muito para que ele não saia facilmente da matéria, e daí a pouco já vem a melhora da morte para isso. E também o apego, a ansiedade, o medo e o egoísmo da turma que fica em oração, implorando para a pessoa não morrer. Ah, mas então não deve ficar em oração? Não, não é assim. Não pode generalizar. Ah, eu não quero que você coma muito porque você está muito assim. Ah, então você quer que eu morra de fome? Não, não, obviamente não. Pode saber que aqui se jogam com amor conosco. Então, o que a gente pode imaginar? A oração, a prece, é muito bem-vinda, mas para que ela está sendo feita? Você está impondo a tua vontade? Você está impondo o que você quer que aconteça? Porque quando fazemos uma prece para alguém que está enfermo, com risco de morte, nós sempre quase oramos implorando para que ele viva, que ele sare, que ele volte. E por que no fim do túnel tem esse desejo em nós? Qual é o motivo real? Não é a nossa dor ser preservada? Eu não sofrer a morte dessa pessoa que amo tanto? Porque nós não ficamos assim para todas as pessoas que vão desencarnar. Nós ficamos assim para quem amamos. então tem algum motivo que é trazido pelo amor aí. Mas é o amor que traz esse problema? Então amar as pessoas que vão morrer é um problema? Então era melhor não amar ninguém? Mas Jesus pede que eu ame. Ele é um emissário de Deus. Como é que eu não... Não tem nada a ver com amor. Tem a ver com não compreensão, medo. O amor continuará depois da morte. Ninguém está falando que o amor acaba. Só está entendendo assim. Confie, entregue-se a Deus como Jesus fez tão lindamente. Então, olha o Jerônimo que estava na equipe falando para o grupo ali agora. Preparativos para vir... Preparai-vos para vir para o plano espiritual. Solucionem os derradeiros problemas terrestres. Olha que mensagem bacana e oportuna. Eles estavam já ajudando Dimas nesse desencarne que estava complicado, estava difícil. E ele então fala isso. Preparai-vos. Ele dá um dano-ensino para o grupo ali que estava assistindo. Jerônimo era o líder, era o mentor. Preparai-vos para vir para o plano espiritual. Solucionem os derradeiros problemas terrestres enquanto estás aí a caminho, como diz Jesus. Então, pessoal, vamos já pegar um aprendizado aqui da nossa palestra. Se quiser anotar, anota. O quê? Vai resolvendo os problemas que tem que resolver enquanto estamos encarnados. Pagar conta? Pagar conta no dia que ela chegar. Não é tão importante, mas restabelecer laços de amizade, desculpar, pedir desculpas, tentar mesmo que com certa artificialidade não está tão íntimo quanto você tem com aquela outra pessoa, com aquela amiga, com a irmã dela, mas que você tente já, ainda que nem o disfarçando, mas não ironizando, é claro, não é isso que eu quero dizer. Fazer as pazes, ir deixando essa mágoa menor, é importante, porque fica um apego, fica uma coisa a puxar-nos na memória e isso é muito ruim. Ok? Então, olha só que bacana. Nesse momento do desencarne, pessoal, confiar é muito importante. Eu não digo e não faço o que referência, eu só estou dando o exemplo do que aconteceu com o Paulo Gustavo, mas não sei, ah, essas coisas que nós não fazemos, certo? Se ele faz, ele pode fazer ou não fazer, e não importa a posição de fama, de celebridade que qualquer ser humano tenha. O Papa Pio XI também tinha uma fama muito maior do que a do Paulo Gustavo e era um homem mais influente no sentido de confiarmos que ele era um representante de Deus aqui. E ele então passa também muita agonia, muita agonia, nem digo que o Paulo passou, mas uma agonia difícil nesse momento da morte, ele não foi poupado, a morte não reconhece a autoridade, disse Humberto de Campos, do Papa, né? Então, nesse momento, pessoal, que nós virmos, que estamos numa situação de desencarne, irreversível, confiem, não tem mais volta, confiem que Jesus está conosco, que tem amparo, que é, que nos ajuda, que é importante. Eu quero ler um trecho aqui, pessoal, é, eu não sei se está nesse, ah, ah, eu tinha deixado certinho na página, não é possível. é uma pergunta que o André faz sobre, ah, não, depois eu vejo esse livro, é, mas eu posso explicar para vocês, sobre todos, se todos nós temos auxílio, ajuda, quando, no momento de desencarne, está no Mensageiros da Luz, porque eu perdi a página, não quero perder tempo aqui, mas ele fala assim, que se todos os seres precisam de ajuda, ou se são amparados, ele fala que sim, que a espiritualidade sempre estará pronta, porque há seres designados para esse trabalho, espíritos que trabalham nisso, e não vão se negar a trabalhar, mas, somente alguns, tem um certo merecimento, e um tipo de, de conexão, merecimento, é uma palavra justa, por quê? Porque atuam no bem, com muito mais frequência, imagina para mim, que se o Chico Xavier, que desencarnou, teve um certo auxílio, que não será igual, meu, eu não devo me magoar, e fala para mim, por tato, eu não me magoo, por quê? Porque eu sei que eu não tenho o merecimento, e não é o merecimento porque Deus não gosta, é o merecimento porque eu não consigo captar, eu não me sintonizo com eles, eu não me interessei com eles, e até nesse momento agora, inclusive, eu estou ainda com o mesmo pensamento que eu tinha na Terra, então não é possível, mas todos nós teremos uma ajuda, mas nesse momento, para você oferecer a ajuda às pessoas que estão ali, lhe ajudando de coração, confie em Deus, vocês lembram que Jesus na cruz, é atribuído a última frase de Jesus, quando ele diz, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, veja, tudo estava consumado, eu já fiz tudo aqui, e nas tuas mãos entrego o meu espírito, é o que eu sou, agora vejam bem, ele precisava que Jesus, naquele momento, fosse guiado por Deus, e eu digo que não é desprezando a Deus, é óbvio, mas Jesus é um nível que ele, isso para desencarnar para ele, eu acho que é a mesma coisa que amanhecer para nós, é tão óbvio, tão natural, tão da lei, que ele não sofre assim, não tem esse problema, então eu acho que ele não precisaria, nesse momento, pedir a orientação, mas o que ele estava fazendo, entregando-se a Deus, colocando-se sim, de acordo com a sua vontade, exemplificando para nós, pai, em tuas mãos, entrega o meu espírito, agora o senhor cuida de mim outra vez, me coloque no lugar merecido, e é isso que nós deveríamos fazer, se você notar, seu desencarne irreversível, está naquela situação difícil, e tomara que demore muito para chegar, tomara que suas intenções, sejam realizadas e atendidas, certinho na data, e quando você perceber que, já vive bastante, se isso acontecer, e aí sim, o desencarnamento é o meu desejo, para todos nós, que nós morramos quentinhos, numa cama, com 120 anos, bem quentinhos, bem cobertos, bem gostosos, e a gente acorda já no mundo espiritual, aí pessoal, isso que Jesus faz, deve ser exemplo para nós, no momento de tudo que nós passamos, não tem mais volta, não há mais tempo, confia, entrega, resignação, resignação é quando você não pode mudar um quadro, e aceita ele com, com coração humilde, e ele lhe contrariou, obviamente, porque você não precisava, não precisava ter resignação, para você ganhar um presente de, de, de Natal, de aniversário, e aceitar com carinho, você não precisa ter resignação, está tudo a favorável, o que você quer, mas, aceitar não ter a festa, e compreender que, não pode gastar dinheiro, o papai está apertado, aceitar que você não vai poder viajar esse ano, aceitar com resignação, ou seja, me contrariou, mas eu estou feliz, compreendendo, e seguindo a vida da melhor maneira, a morte é um momento que precisamos muito disso, e não será fácil, pessoal, não será, eu espero no meu desencarne, digo isso com toda simplicidade de coração, me lembrar dessas coisas, tentar pedir ajuda, e, de sentimento sincero, sentir, não só da boca para fora, mas, se a gente não conseguir fazer, e não tiver um certo treino, um certo preparo, um pensamento para isso, fica muito difícil nós conseguirmos, só ver quanto tempo, ah tá, 27, maravilha, então pessoal, olha só um texto, que está no Obreiros da Vida Eterna, que fala sobre essa situação agora, da melhora da morte, e o porquê, do motivo deles estarem fazendo essa melhora, os últimos dias de Dimas, olha que bacana, a esposa do médium, e olha que o Dimas era médium, ou seja, espírita, trabalhava, sabia da situação, mas olha o que acontece, e aqui já vai então a lição, não interessa a religião que você tenha, na hora do desencarne, pode saber, espíritas, católicos, evangélicos, tem o mesmo direito, porque Deus nos ama igualmente, é o mesmo pai, só que se nós não tivermos a verdadeira fé, a verdadeira compreensão, atitude, não interessa a religião, um ateu, e digo isso, podem falar que eu falei, tem muito mais oportunidade, de se dar bem, se ele tiver muito mais oportunidade, de ter fé sincera, mas e a questão de ser ateu, não tem problema, Deus não está preocupado, se ele acredita ou não, a lei não vai mudar, por causa dele, mais cedo ou mais tarde, ele vai cair em si, e eu não digo cair em si, no sentido de tornar-se um homem melhor, porque conheço muitos ateus, parece que, seguem uma média de, alta, de que são bom caráter, são pessoas do bem, mesmo, ou se mesmo, realmente, acreditando que Deus não exista, mas, não era uma pessoa qualquer, era um médium aqui, o Dimas era uma pessoa espírita, então, já devia ter se preparado melhor, a esposa do médium, aos pés dele, não obstante a vigília, a prolongada vigília e sacrifícios, a esposa dele, aos pés do médium, do Dimas, ela se mantinha firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção, olha agora, forças de retenção, que prendiam o moribundo a emaranhados fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado por rede caprichosa, olha que visão que André relata, dele ver o Dimas como um peixe encarcerado, um peixe que lançou uma teia de retenção de fios cinzentos, que o prendia por rede caprichosa, olha que palavra interessante de colocar aqui, rede caprichosa, e isso é importante, pessoal, entender, quem estava emitindo isso? A esposa do Dimas, porque ela não gostava dele, não, pelo contrário, porque ela amava e estava ali em vigília, em pressa, implorando a Deus que ele não morresse, podem ter certeza que a impressão que ela causa a Deus, não é de dúvida assim, ai filha, será que ele não deve morrer então? Mas filha, não, não, não há isso em Deus, há lei e nós temos poder, pessoal, nós podemos fazer as coisas, por isso eu vou falar e pedir, muito cuidado com as coisas que vocês querem que aconteçam, porque peça e receberá, bata e se abrirá, diz Jesus, a mecânica quântica afirma a mesmíssima coisa, se você ficar idealizando uma coisa, ficar imaginando, ficar focando, e vibrando, e agradecendo o universo, você vai se tornar uma pessoa muito favorável, pela harmonia, pela vibração, pensamento e sentimento, para que aquilo aconteça, é muito influenciável, no gerador de números aleatórios, lançamento de moedas, no sentido de dar 50%, nós influenciamos muito nisso, e influenciamos mesmo sem saber, porque não é só sabendo que você precisa usar aquela coisa, o homem se beneficiou da lei da gravidade, por milhões de anos, até descobrir, ou perceber que existe uma atração, em matéria que atrai matéria, isso nós não precisamos entender, o que ela é para ela funcionar, ela já está funcionando, então nós passamos a compreender, entender melhor algo que já está acontecendo conosco, e é por amor, ela faz essa retenção, porque ela é um ser humano, a esposa do Dimas, e ela tem poder, poder de desejar, poder de pedir, poder de influenciar, a matéria, a vida, as coisas, e pode ser até coisas inorgânicas, pessoal, é só você começar a desejar uma coisa ali, que aquilo é vibração quântica também, ok? Então, olha só a frase do Jerônimo, improvisemos temporariamente uma melhora a Dimas, até o dia seguinte, puxa vida, quando eu vim procurar esse texto aí, para comentar sobre o desencarno, e essa melhora que o Paulo Gustavo teve, conversou com o esposo dele, conversou com os pais, se eu não me engano, mas fez um vídeo para os fãs, ou seja, uma pessoa que estava em coma, estava entubado, mas há mais de 40 dias no hospital, e logo depois desencarna, isso só que me parece interessante, foi de um dia para outro, foi no dia seguinte, e não é assim, pessoal, lembra como nós começamos a palestra, não é a hora exata, ah, mas ele melhorou e foi morrer só no dia seguinte, não, podia ser semana seguinte, mas geralmente não é tão longe, a semana seguinte, eu quero dizer, está no período da morte, está no momento, está no tempo da morte, muitas pessoas podem ter uma melhora, e voltam a ficar em coma, e não desencarnam, ficam mais um tempo, e depois desencarnam, não há uma regra fixa, para aquela pessoa, para aquele espírito, para aquela vibração, foi o tempo que custou, ou foi o que precisou ser feito, tudo tem uma explicação, uma sincronia, que não é possível chegar até nós, completamente, pelo nosso nível de entendimento, e pela nossa busca pela verdade, tudo isso é bem sensato, e bem lógico, então, ele falou isso, improvisemos temporariamente, uma melhora, para o Dimas, e o que acontece na história, dois espíritos, com um perispírito feminino, vão até a mulher do Dimas, aplicar nela, passes, para acalmá-la, para influenciar pensamentos de outra coisa, para ela desviar o pensamento dessa prece, dessa retenção, e aí conseguem outros trabalhadores, do caso Jerônimo, André Luiz, a turma que estava com ele, ir lá, e aplicar passes em Dimas, passes magnéticos, de influência energética, espiritual, que restabelecem o perispírito, que ajudam no corpo físico, mas são pessoas que estão derrugando a morte, não, a lei é irreversível, depois que começa o processo de desencarne, e que não é assim de uma hora para outra, pode demorar longos períodos, no livro dos espíritos, fala de horas, até meses, até anos, o negócio é pesado, muitas vezes, você nota, essa verdade, então, dois espíritos femininos, vamos dizer assim, apesar que espírito não tem sexo, mas em perispírito feminino, davam passe na mulher, ela se acalma, outros dão passe no Dimas, e olha só que, é, é frase bacana dele, precisamos fornecer a Dimas melhoras fictícias, por que precisamos fornecer a Dimas melhoras fictícias? Para enganar eles? Para tirar um sarro? Eles estão doentes, para não faça isso, é óbvio que não, eu estou tentando aqui pensar, mas então, pensa um outro jeito, por que que o Jerônimo, André Luiz, a turma lá, precisava gerar melhoras fictícias? para acalmar, por mais umas horas? Não, obviamente que não, então eles precisavam melhoras fictícias, para que aquelas pessoas, ficassem, desconcentradas um pouco, desse desencarne, parassem de implorar, parassem de ficar jogando essa rede, de fios cinzentos, com uma rede caprichosa, como eles falam, caprichosa, é porque o nosso capricho está em jogo, nossa vontade de não sofrer, nossa dependência, achar que não consegue viver sem aquela pessoa, o que estamos sempre enganados, então Dimas chega a melhorar, conversa com um dos filhos, ele fala, ai papai, graças a Deus está melhor, sim filho, estou melhor, papai me se sente bem, nossa, graças a Deus, Deus abençoe, Deus ouviu nossas preces, e aí que vem um problema, porque logo após vem o desencarne, não nesse caso em si, mas pode ser em qualquer caso, a gente fala que Deus nos enganou, que ele nos, não, ele não nos enganou, não, você que se enganou, ele nunca mudou de opinião, Deus nunca falou, não, ah, eu estava achando, mas você veio com essa, agora, não, não, você que está fazendo de acordo com as leis que ele já criou, e não fica assim, acho que preocupado, se preocupando com cada detalhe, porque tem trabalhadores espirituais para isso, e as leis estão criadas e funcionam pela sustentação do nosso pai, é maravilhoso, é perfeito, é justo, ele não precisa ficar tomando partido de uma situação ou outra, porque as leis estão aí, todo o equilíbrio cósmico, todo o equilíbrio espiritual, energético, funciona, perfeitamente, não tem o que ver, olha que coisa mais bonita, coisa mais interessante, então, aí vem, Jornal fala assim, Dimas diz a esposa, vá descansar, eu estou melhor, todos precisamos repousar, repouse a meu pedido, olha que interessante, o Dimas volta, ainda parece que inspirado, com certa intuição, de pedir para a esposa ir descansar, meu amor, já melhorei, vai descansar, vai repousar, todos precisamos repousar, vá a meu pedido, olha que frase incisiva, para a esposa que amava o seu, Dimas, o seu esposo, ir atender, e ela realmente cansada, vai lá, dorme, apaga, desencarna, desencarna não, desencana do Dimas, e eles conseguem operar, então, o desencarne, esse momento que, se separa, do corpo físico, porque, não fizeram antes, porque não estava dando, estava atrapalhando, a situação, olha no livro, Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, um livro muito interessante, traz vários assuntos, inclusive essa melhora da morte, o Richard Simonetti escreve assim, curiosamente, ninguém pensa no moribundo, mesmo os que aceitam a vida além túmulo, multiplicam-se em vigílias e orações, recusando admitir a separação, então, a gente que acredita, realmente, a gente que é espírita, como estava no caso do Dimas, vai em vigília, não deixa ele sozinho, e fica sempre um lá orando, como se fosse vencer pelo cansaço a Deus, não, você vai vencer o seu amado pelo cansaço, ele não vai aguentar mais, e aí vai ter que desencarnar, quando poderia ter sido muito mais poupável, assim, esse sofrimento, agora, pessoal, pensemos bem, ninguém vai rezar para o outro morrer, é óbvio que não vai, meu pai, faça ele desencarnar, meu pai do céu, faça ele desencarnar, meu pai da terra, é óbvio, eu não consigo nem que eu falasse, aí seria uma coisa horrível, da falsidade para com Deus, então, como que eu vou pedir a Deus, eu vou confiar a Deus, essa situação que está, além do meu alcance, está ao alcance dos médicos, até certo ponto teve, mas parece que de agora em diante, eles já não podem fazer mais nada, então só está ao seu alcance, pai, e em nome do nosso pai, o senhor Jesus, por favor, auxilie ele nesse momento, tem alguma coisa que eu possa fazer, alguma vibração, algum pensamento, eu gostaria que ele ficasse aqui na terra, mas entendo que, se chegou a hora, seja feita a tua vontade, meu pai, não a nossa ou não a minha, então, senhor, confio que eu estarei forte, isso, faça isso na prece, aí você sai do time dos que estão torcendo contra, e entra para o time dos que estão trabalhando a favor, para o desencarne, e não se responsabilize não, porque era irreversível, e se acha que se você pedir para morrer, aí ele morre, então eles vão lá e vão te atender, que isso pessoal, não sejamos filhos, que não acreditemos no nosso potencial, nós influenciamos com amor, quando agimos errado, agimos mal, erramos por uma boa intenção, mas erramos, e atrapalha, e quantas vezes ainda vai acontecer isso, será que quantas vezes na nossa morte, já não passamos essa dificuldade de desencarne, e se vocês virem, a questão do João Paulo II, quanto ele demorou para morrer, quanto muitas vezes artistas, assim, sofrem mais tempo, e ficam naquela luta, porque nós, o poder do amor brasileiro, quando é um artista brasileiro, alguém que seja, até internacional, é muito poderoso, gera uma influência, gera uma vibração cósmica, e que influencia, porque a intenção nossa é aquela pessoa, e a intenção cria essa teia de retenção, então o Richard disse essa frase, e é verdade dele, olha essa outra aqui, raram, raros, ainda quem tem medo da morte, os que consideram a necessidade de ajudar o desencarnante, na traumatizante transição, são raros essas pessoas, são raras, por isso é frequentemente, a utilização desse recurso, da espiritualidade, afastando aqueles que, além de não ajudar, atrapalham, então, que recurso? Da melhora da morte, será que eu posso afirmar, com toda certeza, que o Paulo Gustavo, não estava passando por esse problema, por essa situação, o que? O esposo orando com todo amor, os pais, os fãs, todos nós vibram, tomara que ele melhore, tomara que ele volte, os amigos, é provável que esteja, por quê? Porque é natural de quem ama, pedir para ficar perto de quem ama, há uma frase linda do Vinícius de Moraes, amar é vontade de ficar perto se longe, e mais perto se perto, olha que frase mais bonita, sim, mas amar tem que ter instrução também, amai-vos uns aos outros, disse Jesus, mas instrui-vos também, instrui-vos é que entenda como funciona, e você não está amando, você está apegado, porque quem ama quer o bem, quem ama vai ser a compreensão, a esperança, de que aquela pessoa precisa passar por aquilo, vamos montar uma situação aqui, que fica bem fácil da gente entender, imagina que você tem um filho, que sempre sonhou em fazer faculdade nos Estados Unidos, ele sempre sonhou em estudar lá, ou fazer uma pós-graduação lá, mas vamos dizer ainda mais novo, com 18 anos, ele quer prestar e fazer universidade nos Estados Unidos, e ele pede sua ajuda, e você ajuda, ele estudou inglês desde novinho, veja que eu estou fazendo uma metáfora para um preparo de uma possível separação de corpos, pai e filho, então ele está se preparando, ele estuda, ele vê o que tem que fazer, prepara os documentos, o pai dele ajuda, usa as influências que pode, liga para amigos, vai ficar onde, e chega o dia de ir, o avião vai partir, tem que ir para o aeroporto, esse momento, é difícil para o pai, é claro que é, mas você acha que ele iria, não, o filho não vai mais, por favor, não deixa ele ir, não, ele está indo contra, o que é bom para o filho, só que no nosso caso do desencarne, nós não sabemos dessa viagem assim, aliás, não sabemos porque não queremos, dessa situação de estar, ah, eu estou melhor, eu sou uma pessoa que vai agora para o mundo espiritual, eu vou, não, não, a gente não tem essa confiança, porque desperdiça ali os mensageiros, mensagens da luz, obreiros da vida eterna, nosso lar, libertação, no mundo maior, nós desperdiçamos esses estudos, não aproveitamos esse tempo, então fica complicado ali, então eu diria, imagina que esse pai, continua então o seu processo, ele embarca o filho, o filho vai para outro país, e ele continua a sua vida aqui, desejando o bem, torcendo, é assim que deve ser nosso comportamento, confiar nisso, agora imagina uma outra situação, que um pai, um trabalhador, tem três filhos, e ele precisa ir trabalhar, está em cima do horário, ele pega um ônibus, ou alguma coisa assim, não pode se atrasar, e ao sair de casa, os filhos percebem que ele vai sair, e grudam um na perna dele, um pequenininho de cinco anos, outro tem três anos, outro tem dez, e ficam, não, papai não vai, não vai, e choram, choram doído, choram de, solucionar aquele choro, que dá vontade de chorar junto, de tristeza, de medo, de ficar sozinho sem o papai, como é que é coisa assim, isso aconteceu uma vez ou outra, assim com o Henrique, era massa, uma dureza, graças a Deus, ele não fez muito, ele era pequenininho, mas imagina que em três crianças, eu estou dizendo só três, representando três, que estão orando para o papai não ir, ou para aquele amado não morrer, mas no exemplo, o pai tem que trabalhar, ele tem que continuar a sua jornada, não dá mais para ele esperar, mas os filhos estão ali grudados, você acha que aquele pai, vai largar aquelas casinhas empurradas, um chute para lá, óbvio que ele não vai fazer isso, ele vai tentar se desvinculando, já chamar a atenção de um para lá, um se distraiu, vamos esses dois, não é possível ele ficar em casa, ele vai só se atrasar, ele vai perder um horário, vai perder um pouco de tempo lá no trabalho, vai ter uma consequência, mas ele não vai poder ficar em casa, imagine que, ah, mas o pai pode ficar, imagine que ele não possa ficar, e na morte nós não poderemos ficar, então, quando chegar essa hora, aquele que ficou na base, como eu falo, aquele que está com a família, tente ajudar da melhor maneira, ou pelo menos não atrapalhar, vocês ouviram aqui a frase do Richard, como ela foi incisiva, em vez de, é, quem não fica ali, quem também não atrapalha, né, é, semelhantes vibrações, por entes queridos, não evitarão a morte, disse Richard Simonetti, apenas retardarão, submetendo o desencarnante, a uma carga maior de sofrimentos, foi a melhora da morte, melhorou, para morrer, é o que se diz a respeito do assunto, então, notem que, que, que coisa interessante, a, a nossa força, influencia, gera um desequilíbrio, gera uma retenção, mas não é capaz de sustentar, por muito tempo, não consegue segurar, mas sustenta por um tempo que, a pessoa não precisava ficar naquele medo, naquela angústia, porque quando você, sai da situação, e desencarna, e está numa situação, já de, um pouco de lucidez, é um conforto muito grande, para a alma, eles dizem, como, como uma libertação, um pássaro que estava preso, por uma perninha, e não conseguia melhorar, e não conseguia sair, e agora já consegue, olha só, eu não sei muito bem, como é que está o nosso tempo, mas eu tenho aqui uma, um texto, uma questão do livro dos espíritos, que é boa para a gente ler agora, tem, 12? tá, então dá, olha só pessoal, é, é uma pergunta interessante, a 155 de livro dos espíritos, como se opera a separação da alma e do corpo, como que acontece, eles dizem, rotos os laços que a retinham, ela se desprende, então esses laços, que prendem a alma no corpo, que prendem o nosso perispírito ali, eles vão ter que ser rompidos, mas não arrebentados, eles vão ser desfeitos, que nem desamarrado um laço, olha o que, Kardec continua perguntando sobre o assunto, e tem a, a separação se dá instantaneamente, por brusca transição, haverá alguma linha de demarcação, nitidamente traçada, entre a vida e a morte, então imagina que tem uma corda ali, eu vou bater um facão, tá cortado, Kardec pergunta, se tem esse momento assim, dessa separação, eles falam, não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que se restituía subitamente a liberdade, aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam, olha que interessante pessoal, esses laços se desatam, mas não se quebram, olha que interessante, não parece lógico assim, nós desatarmos, tem a música do Humberto Guedes, que você sabe que sou fã do Engenheiros, ele fala, ando só, ando só, pois só eu sei, por onde andei, ando só, nem sei porquê, aí ele fala, desate o nó, que te prendeu a uma pessoa, aí ele fala, que nunca te mereceu, mas, não quer dizer isso, essa relação, mas desate o nó, que te prendeu a uma pessoa, que nó, um nó de apego, um nó de posse, um nó de achar que, que ela te deve alguma satisfação, que você é a autoridade dela, e quando não somos de ninguém, quando somos somente irmãos uns dos outros, e deveríamos colaborar uns com os outros da melhor maneira, principalmente na hora da morte, que é um momento bem solene para o espírito, e será para todos nós, então, pela história, pela situação do Paulo Gustavo, que teve essa melhora da morte, pode também ser um outro fator, primeiro, a libertação do nosso apego, a pessoa acorda, vê a família, sente-se melhor, o médico vem e fala, opa, melhorou, que coisa boa, nossa, que bom doutor, ele dorme um sono, logo após ali, antes da morte, muito mais calmo, relaxa, é a hora que eles operam o desencarne, sabe aquela hora que a criança dorme, você põe ela na outra cama, quem não tem filho pequeno, que nunca fez isso, você dorme com a gente, mas leva para a cama, ou dá uma volta no carro, e eu falava que eu nunca ia levar o Henrique para dar a volta no carro, porque eu não queria dormir, falava, ah, vocês estão loucos, loucos, tem que dormir sim, é só ficar, nossa, não sei em quanto tempo, pouco, já estava dando a volta para dormir, mas ele dormia, eu pegava ele lá e colocava na cama dele, isso mostrava o que? que eles podem fazer isso, eles nos põem em sono, eles nos põem para dormir, e nos ajudam, colocando-nos, nós do outro lado da vida, no nosso leito espiritual, que bonito, então, ele fala isso, que essa alma se desprende aos poucos, e o espírito se solta pouco a pouco, dos laços que o prendiam, tem uma questão boa, da gente falar assim, quer ver? é um texto de Kardec, que dá para ler ele sem demorar muito, durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo, pelo seu envoltório semimaterial, ou perispírito, a morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa, quando cessa neste a vida orgânica, então o corpo morre, e o perispírito se separa, se fosse morrer tudo de uma vez, tudo bem, aí era rápido, mas não é a morte de uma parte, é a separação da outra, e ela precisa se separar, para poder se soltar mesmo, querendo se desamarrar de um poste, de um lugar que está te prendendo, a observação demonstra, que Allan Kardec escrevendo, em comentário de Kardec, que no instante da morte, o desprendimento do perispírito, não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente, com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos, quais são as variantes dessa lentidão? Nosso comportamento, nossa moral, o apego, o medo, a pouca fé, e o que nos fortalece nesse momento? O desapego, desapego não é desamor, você pode amar muito mais do que uma pessoa, que é muito mais apegada, Jesus nos amou de uma maneira incrível, e não foi apegado, tanto que demonstrou a Pedro, que não se apegasse a esse tipo, deixa os mortos enterrar seus mortos, para de ficar cultuando esse tipo de bobagem, isso aí vai voltar para o pó mesmo, mas então ele ensinou, dessa maneira, corretamente, o desapego, a confiança em Deus, pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, o momento é derradeiro, não tem volta, e mesmo que alguém esteja, que amamos num hospital, com o Covid, não é pedir para morrer, é óbvio, a palestra não é sobre isso, mas nem pedir para não morrer, porque Deus sabe o que é melhor, você confie nele, estando na posição de filho, de esposo, de esposa, de mãe, de pai, colabore para o que Deus vai decidir, e é o melhor, pode saber, não tem outro jeito, de convencer-me, se eu não acreditar que as ações de Deus, são sempre melhores, em uns é bastante rápida a separação, podendo dizer que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença, em outros, naqueles sobretudo, cuja vida foi toda material, veja que interessante, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não explica existir no corpo, a menor vitalidade, está aqui, nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o Espírito, afinidade que guarda sempre proporção, com a preponderância, que durante a vida, o Espírito deu à matéria, pessoal, não é que nós não possamos, viver, e ter conosco, os bens para usufruir, não, nós precisamos de roupa, nós precisamos de alimento, mas é não achar, que você é menor ou maior, por causa de uma peça de camisa, não achar que é maior ou menor, porque mora num bairro, tem um carro, sabe falar um idioma, deixa de bobeira, meu, deixa de bobeira, isso só está te enganando, e te prejudicando cada vez mais, pensa que você, é uma pessoa que está em evolução, melhorando e lutando consigo mesmo, sempre, e quando você perceber, que pode ajudar, não abra mão, não pule a parte de ajudar, ah, pessoal, eu vou ter que partir para uma partezinha aqui, é rapidinho, do Emmanuel, está no caminho, verdade, vida, eu tinha umas outras coisas, porque não dá tempo, o tempo é maravilhoso, ele passa muito rápido, mas olha que interessante, pessoal, quando Jesus fala, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo, e perder a sua alma, que aproveitaria, aqui é o contrário justamente, porque ele está falando assim, ah, eu ganho o mundo, e perco a alma, não, não, você não pode ganhar o mundo, não tem como, justamente a única coisa que você poderia ganhar, seria ganhar a alma, virtudes para a alma, tesouros no céu, e você está justamente querendo o contrário, você não quer os tesouros da alma, não está querendo nem ir para lá, não está aceitando, e está investindo em tesouros que são voláteis, que vão desaparecer, que não tem força, então olha só, que aproveitaria o homem ganhar a terra, o mundo, e perder a sua alma, sendo que uma hora ele perde a terra, ele perde o mundo, porque isso é perecível, olha que coisa maravilhosa, as criaturas terrestres, ou seja, espíritos imperfeitos, de um modo geral, ainda não aprenderam a ganhar, entretanto, o espírito humano permanece no planeta, em busca de alguma coisa, é indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna, então ele está falando que estar na terra, é uma oportunidade para ganhar valores da vida eterna, e nós não aprendemos a ganhar isso ainda, recomendou Jesus aos seus tutelados que procurassem, insistissem, significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora, toda a perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio, veja que a perturbação que acomete vem dessas almas perturbadas, mentes perturbadas em desvio, desvio da lei de Deus, desvio do que é correto, o homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca está disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada, é verdade, se você passa a vida toda conquistando para o mundo, por que você acha que na hora da morte você vai conseguir não querer conquistar, ou vai querer achar que consegue abrir mão, não consegue, não tem como, porque nós não treinamos ainda, aqui é lindo demais, olha só, se teus desejos repousam nas aquisições factícias, ou seja, falsas, artificiais, relativamente a situações passageiras, ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, que interessante, fala aí um patrimônio seu fadado ao apodrecimento, uma pedra não vai apodrecer, o corpo físico vai apodrecer, olha que mensagem sutil para dizer do nosso patrimônio do corpo físico, se teus desejos repousam nas aquisições falsas, factícias, relativamente a situações passageiras, ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, tudo que os olhos da carne podem ver está morto ou vai morrer, diz Emmanuel, continuando, renova enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence, olha que legal, o mundo não nos pertence, nós somos passageiros aqui, é como ir em uma escola e achar que a escola é minha, não, não, eu sou um aluno da escola, a hora que eu sair a escola vai continuar, ou a escola vai continuar comigo, mas vai continuar independente de mim, e não é que eu não vá ter outra escola, se esse mundo não der para mim, tem outro que Deus está preparando, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence, e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal, que legal pessoal, puxa, como eu acho bonito e profundo essas lições, eu gostaria realmente aqui de aproveitar isso, que todos nós fizéssemos sim uma opressa, uma oração ao Paulo Gustavo, uma pessoa divertida, homem do bem, caráter bom, trabalhador, honesto, que legal, né, poxa, por que Deus permite que isso aconteça, por que coisas ruins acontecem às pessoas boas, todas essas questões, se Deus é amor, por que permite a dor, todas essas questões, é falta de compreensão, falta de fé, quando não tem mais o que buscar, e sim, vamos ficar com a fé, uma fé raciocinada, que nos mostra que a vida verdadeira, é o mundo espiritual, estamos aqui de passagem, e que tudo tem infinitude, tudo tem fim para as coisas, imagine que vamos fazer uma viagem, e a gente estipula, nós vamos chegar no dia 10, aí nós vamos ficar lá naquele hotel, até o dia 15, vamos nesses parques, depois nós vamos viajar para tal, e vamos voltar no dia 25, você curte a viagem toda, mas quando chega no dia 25, dá uma melancoliazinha, uma tristezazinha, mas é o fim do mundo, você não vai existir mais, você não vai continuar a tua vida aqui, no teu país, alguma coisa assim, nós temos que aceitar, como nós aceitamos os fins das viagens, mas certas coisas, a gente acha que não vai ter mais fim, ou se comporta como se não fosse ter fim, nós estamos em frente, ou encarando de frente, uma pandemia, assustadora, que está agora pegando, parece que pessoas, que a gente não imaginava que fosse acontecer assim, mas nós vamos lutar contra ela, vamos nos esforçar, vamos orar pelos cientistas, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer de tudo que for provado, e bom para a sociedade, sem pender para um lado ou para outro, mas do bom senso, da proteção, e do trabalho, de tudo que vai ser bom, para uma sociedade que enfrenta uma pandemia, e aí, fazer nossas preces, confiando que Deus vai cuidar de a gente, e que, como o Chico respondeu, mas e se o homem explodir o planeta Terra, como já com bombas que tem, de destruir mais de, vai de sete vezes o planeta pela potência, ele vai falar, se Deus destruir o planeta, Deus arranja, se o homem destruir o planeta, Deus arranja outro lugar, para a gente morar, então pessoal, eu vou finalizar, e me lembrei, de uma poesia bonita, que o Chico escreveu, do Augusto dos Anjos, que fala sobre a morte, é uma poesia bem, bem forte assim, porque Augusto dos Anjos, tinha esse estilo, escatológico, mórbido, denso, e ele falava, numa linguagem, forte, dolorida, até para quem está, presenciando aquela situação, com um ente querido, e hoje, todas as pessoas, muitas pessoas, sofreram mortes, de entes queridos, a do Paulo Gustavo, foi uma, que nós vimos, aí na TV, mas muitas mamães, perderam os filhos, filhos perderam mães, e assim parece ser, e vai ser todos os dias, por mais que a gente, lute, para salvar as vidas, em hospitais, com homens e mulheres, trabalhadores, chega um ponto, que o órgão, fica muito velho, e se esgota, e a gente não consegue mais, então Augusto dos Anjos, se refere a essa situação, a essa cena, de um ser humano, num leito de morte, com uma úlcera grande, meio machucado ali, pronto para desencarnar, irreversivelmente, mas veja que a frase final, mostra algo muito bonito, depois de uma poesia tão pesada, ele fala assim, Eilo o doente, que se desengana, a úlcera enorme, baba, gosma escura, é o esqueleto, que se descostura, ao bote da gangrena soberana, linfa, sangue e suor, empapa insana, na fusão miasmática, sem cura, por sane e fel, no ventre da amargura, cospem a podridão, da casca humana, última convulsão, que desgoverna, e a morte chega brusca, horrenda, eterna, corre na goela, ilta, finogume, e a alma de tosa, nasce agora, no outro nível, é um parto novo, e a vida imperecível, desabrocha, qual lírio, sobre o estrume, Augusto dos Anjos, por Chico Xavier, veja que interessante, um corpo, feio, suado, com dor, com sangue, com sofrimento, acabou, mas como se aquilo, fosse o estrume, o que nós somos, o que vai se deixar, para a terra, para adubar a terra, nasce um lírio, como um lírio, sobre o estrume, diz Augusto dos Anjos, e esse lírio, é o nosso espírito, pessoal, esse lírio, é a imortalidade, é a nossa alma, que vai continuar, e quão melhor, se ela passar, por esses processos, de desencarne, reencarne, da maneira, mais fácil possível, como grandes homens, e mulheres, já passaram, mas eu quero, de coração, ajudar, a todos aqui, da família, do Paulo Gustavo, acho que com certeza, ele nem vai ouvir isso, mas que ele, receba as minhas vibrações, de alguém, que confia em Jesus, em Deus, mesmo não compreendendo, eu entrego, nas mãos do nosso pai, o nosso destino, o nosso espírito, e faça isso você mesmo, com você principalmente, mas também, com aqueles, que você ama, e que precisam, da sua ajuda, num momento como esse, se você está ouvindo, essa mensagem, ouviu até o final, pense que, talvez essa mensagem, possa para que, você esteja preparado, para o que acontecer, na sua vida, e saiba que, daqui pouco tempo, todo mundo, está no mundo espiritual, e nós vamos ver lá, como disse o Dr. Bezerra de Menezes, quem é que estava, com a razão, mas fazer isso, para mim, me parece o melhor, o mais sensato, o mais amoroso, meus amados amigos, do Chico Xavier, um beijão para vocês, fiquem com Deus, ótima semana, e que o Mestre Jesus nos abençoe, até mais.